e fala pessoal todos bem aí bom vamos lá iniciando a jornada entrou para venda essa epifone custom shop SG ano 2011 aparentemente com p90 um espetáculo de guitarra um braço fininho levíssima é bom vamos ver o som tá afinado em bemol veio assim e continuar assim até que a venda seja efetuada E aí 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 tudo funcionando e hoje eu tô usando o Manolo ligado na caixa 4 de 12 então não sei se o som tá chegando bom aí para vocês a gente vai descobrir isso junto Qualquer coisa eu gravo de novo E aí E aí E aí E aí E aí aqui precisa de regulagem já estou antecipando é altura dos captadores está discrepante e a ação das cordas pode ficar mais confortável do que está então já informando aos navegantes quem tiver interesse é sugiro já é considerar o valor do instrumento mais uma regulagem e eventualmente cordas novas né as cordas não me parecem velhas tá mas eu não sei nem o calibre que está aqui me parece 09 mas como as cordas estão altas atenção tá um pouco forte e fantástica é igual MXR vamos ver o que acontece espero que o é só um novo story E aí 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 sentindo as oitavas um pouquinho fora E aí 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 E se não não em tem um leve em consideração o valor de G400 né a gente tá falando de custom Shopping edição limitada uma guitarra realmente diferenciada só pelo peso você já vê que ela é tem uma seleção de madeiras diferenciada e um visual e um visual é fantástico é um bom e aqui o brasão do estão shopping e fone tá rachas vintage no estilo cluson lindíssima o braço colado é o messi gê para para casar em bom não vou nem ficar olhando muito qualquer coisa é só entrar em contato tá aí pela descrição pelo WhatsApp que tá na descrição do vídeo e a gente vai se falando, tá bom? Nenhuma troca nesse item, tá? O cliente só quer vender. Então, se cuidem, um abraço, tchau, tchau!